Aparentemente é um prédio, realmente é um prédio, primeiro andar, justamente, tem alguma coisa de mais? Não, ou acho que sim, pode ser que tenha, vamos olhar, caixa d'água? Poxinha, caixa d'água? Mas a caixa d'água diferente é, com a planta em cima da caixa d'água, menina no prédio, que coisa, meu amigo, olha, rapaz, nunca visto na vida, isso é uma coisa interessante, meu amigo, isso é uma coisa interessante, uma coisa interessante, uma árvore em cima, dentro da caixa d'água, em cima do prédio de primeiro andar, olha, que coisa é ali, meu amigo, olha, já visse isso? Rapaz, coisa interessante, né, ué? Duas caixas d'água, a terceira tem um pé de planta, que coisa maravilhosa, você não acha?